Impressionante, impressionante, impressionante como você não pode passar duas semanas em paz, né? Eu dormi, acordei agora há pouco, mal dormi a madrugada, de verdade mesmo, de verdade mesmo. Aqui, veja então, eu tenho um pouco de dinheiro, olha o estado do dinheiro que eu tenho. Vou mostrar pra vocês. Olha pra quê. Ah, tudo rasgado. Aqui, ó. Ah, aqui, ó. Ô, Coutinho. Ô, Coutinho. Era jogo pra mudar a trajetória, pô. Era jogo pra você encarar como assim, ó, o jogo foi difícil. Tu tem um pênalti aqui, aos 51 minutos. É só fazer. É só fazer. Não tem pra quê não, ó. É só fazer. Pênalti aos 51 minutos de jogo. A rodada ajudou o esporte. Só não o Vila Nova, porque o Vila Nova cumpriu. O dever de casa aqui já era ganhar a Chapecoense e foi pra terceira colocação com 45. E o esporte, com esse empate, ficou com 43. Ou seja, abriu nenhum ponto pro quinto, que é o Mirasol. Pro sexto, que tá se aproximando. Pro América Mineiro, que ganhou ontem. Do Pai Sanduí, foi a 41. O esporte tem 43. Fica a dois pontos. A série B, ela te dá a oportunidade, às vezes, e por mais de uma vez, de esgarrar. A série B, ela é uma competição, como eu digo aqui, tão infernal, na cabeça de qualquer pessoa que disputa. Que era pra acabar com a tua alegria de pobre. Ela não dura pouco, não dura nada. E o esporte teve a chance, nos pés de Gustavo Coutinho, ontem, de abrir dois pontos, que seja pro Mirasol, que tem a 43, o esporte iria pra 45. Só que podendo negociar até o empate pra não sair da zona. E contra o Mirasol, dependendo do resultado do próprio Mirasol, que pega o Goiás na série e não vai ganhar o jogo, o esporte também não sairia do G4, contra o Mirasol, no confronto direto, domingo, dia 29. A complicação maior aí, a complicação maior aí, não é por Gustavo Coutinho ter perdido o pênalti e a torcida hoje está só aqui, ó, nele. E vai ser muito difícil recuperar o jogador. E vai ser muito difícil ter Gustavo Coutinho, nos seus melhores dias, na volta da Ilha do Retiro, porque quando o esporte já volta agora pra Recife, já volta pra jogo contra o Ceará na ilha. Gustavo Coutinho, ele cometeu, na minha opinião, erros. Você pode dizer assim, ele era o cobrador oficial, era. Com o Zé Roberto em campo, é Zé Roberto. Só que lá em Santos, quem bateu foi o Gustavo Coutinho. E salvo engano, o Zé Roberto ainda estava em campo. Eu tô tentando relembrar isso aí, nem mais nem fui procurar. Mas quando o Zé Roberto não está em campo, é Gustavo Coutinho, sempre. Ontem, quando eu vi o Lucas Lima pegar a bola, eu tinha a visão comigo que o Lucas Lima não ia bater. Que o Lucas Lima só pegou aquela bola ali. Como? Todos os times aí do mundo estão fazendo agora. O jogador pega, o goleiro pensa que é você, você impõe entrega pro batedor. E o Gustavo Coutinho ficou na meia lua da grande área. Eu observei todos os lances. Enquanto a torcida estava eufórica, eu ainda estava com medo que o Vaz chamasse. Porque contra o esporte é sempre assim. Mas quando o árbitro realmente, ó, deu um amarelo pra Tadeu, deu um amarelo pra outro, já deu. Meu irmão, assim, eu olhei aquela bola que o Gustavo Coutinho botou na marca da Cal e disse assim, pô, essa bola aí, o irredo, o contexto do jogo é pra você olhar pra essa bola e dizer assim, pô, é a bola do acesso. Podia não ser, tá? Eu até acho que tinha muito jogo pela frente. Mas era o pênalti que consolidaria um pouco o esporte dentro do G4. Era a bola que daria o esporte uma rodada dentro do G4, a depender do que ia acontecer lá contra o Paysandu. Dessa vez, tem que ir pro jogo contra o Paysandu pra ganhar. Pra ganhar. Tá certo? Todo jogo, a partir de agora, do esporte, que desperdiçar esses pontos bestas dentro de casa, tem que ir pra ganhar. Nada tá acabado, o esporte ainda está dentro do G4. Mas não tem nenhuma vantagem sobre o quinto, que é o Mirasol. É 43-43. Então, só pra dizer mais uma vez a vocês. Ontem, a gente fez um jogo muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Se você que tá me vendo agora e estava na Arena de Pernambuco, você viu. Se você que estava em casa, melhor ainda, viu. Eu estava no estádio e vi o quanto foi difícil aquele jogo. Mas o esporte teve a capacidade de filtrar essas dificuldades e começar a jogar. O esporte passou muitos momentos botando o Goiás pra trás. O Goiás teve, no segundo tempo ali, seus 20 minutos, mas depois só deu o esporte. Depois que tira Pedro Vilhena e coloca ele no Lobato, que assim, era só ele mesmo. Mas pra complementar o que o Pedro Vilhena entrou bem, só que infelizmente cansou. E aí entra o Lênin Lobato. Aí o esporte se reerde. Por quê? Porque o esporte volta a ficar 11 contra 11. Com o Pedro Vilhena, que já tinha perdido toda a parte física, estava 10 contra 11 na linha. Ou melhor, 9 contra 10 na linha. 10 contra 9 na linha. Porque o esporte tinha perdido já um jogador ali da parte física. E não que o Lênin Lobato entrou muito bem, mas é porque ele entrou e o esporte ficou com 11 novamente. E aí só foi a bafa. E aí só foi pressão. Até sofrer o pênalti. Tá certo? Então pro esporte é o seguinte. É ir contra o Paissão, deu pra vencer. Se já era com a vitória ontem, mas poderia negociar até o empate na Curuzu, hoje tem que ir pra vencer. Segunda-feira, dia 23, tem que ir pra vencer. Tem que ir pra trazer os três pontos. Tem que ir pra recuperar esses dois pontos que deixou em casa. E aí, meu irmão? Ah, mas é o Paissão do Fora de Casa. Realmente. Foi o Havaí Fora de Casa também. Falta jogar com esse intuito de buscar esse resultado. Falta buscar com essa vontade de também ter buscado esse resultado contra o Havaí e contra o CRB lá. Fora de Casa, o esporte jogou muito diferente do que jogou em casa. E isso eu percebi porque eu estava nos dois. Na arena. Mas venceu o CRB e poderia ter vencido ontem. Então a estratégia iria funcionar. Contra o Paissão do, ela tem que mudar. A vitória tem que vir. A vitória tem que chegar. A vitória tem que, de todo jeito ou de alguma forma, vir pra mão do esporte. Vim pro... Entendeu? Porque isso é importante. Transportadora Montenegro Cargas há mais de 10 anos transportando compromisso pra vocês. Gente, acesse esse site aqui. www.multinegrocargas.com.br Acessando esse site você vai agora fazer sua cotação. Cotação essa que vai te levar pra aceita e trazer e ter a melhor cotação possível pra tua entrega. Lá no Instagram tem, tá? Coloca lá, Montenegro Cargas, que vocês vão ver várias nuances também de como é e de como é que eles trabalham. Filiais, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Fortaleza. Só que a matriz é pernambucana. A matriz é daqui. Sendo a matriz daqui, você pode... É pernambucana, tá? Você pode ligar agora. Você pode acessar esse site agora. E, obviamente, fazer tua cotação pra tua entrega chegar o mais rápido possível. Tu sabe qual é o lema? Transportando compromisso há mais de 10 anos. Transportando compromisso. Então, se você transporta compromisso, você tem que ter. Você pode ter a partir de agora, tá bom? Então não perca tempo, não. Pois é, gente. Então, é aí pra essa Série B. Porque, assim, não tem um minuto de pai, não, pô. A gente pensa que a gente vai ter um minuto de paz. A gente não tem, não. Mas fazer o quê, né? Vamos embora. Vamos juntos. Vamos continuar. Cabeça erguida. Nada tá acabado. O esporte tá no G4, pô. Então, o esporte tem um jogo a menos. Mas seria esse o jogo de ontem. Um jogo pra desgarrar. Contando com o jogo a menos. Imagina, 45. O esporte iria pra 45. E depois, 48. No jogo hipotético. Contra o operário que é dentro da Ilha do Retiro. E agora o esporte só pode ir num hipotético alívio. Dizendo, 46. Mas bora pra frente, né? Bola pra frente e bora pra frente, né? É bola e bora. Bola pra frente e bora pra frente. Porque tem muito jogo aí. Vamos pra dois jogos dificílimos fora de casa agora. A rodada que vem, pra muitos times, também é chata, tá? Vila Nova sai. Pra jogar fora de casa. O Vida só pega o Goiás fora de casa. E o esporte joga também contra o Paissandu. Fora de casa. Ou seja, é ir pra vencer o Paissandu. O esporte pode, inclusive, entrar segunda-feira pro jogo contra o Paissandu fora desse G4. Mas o Mirasol joga fora contra o Goiás. E o Goiás vai vencer. Né, Goiás? Vence aí, tá? Complicasse minha vida ontem, mas complica a vida do Mirasol na Serrinha. Joga dentro de casa. Não é possível que não ganhe, não. Mas, enfim, gente. Vamos embora. Que tem muita coisa pela frente ainda. É assim. A amargura grande é. Aquele pênalti ontem, meu irmão. Vai ficar pendurando, tá? Até o próximo jogo aí vai ficar sempre aquilo ali. E Gustavo Continho, meu amigo. Infelizmente, infelizmente, vai ficar com esse negócio agora. A torcida do esporte vai pesar, vai pesar. E eu não vou dizer aqui, não pese. Meu irmão, a torcida... O que eu dizer aqui, nada vai adiantar. Nada vai adiantar. Então eu vou perder meu tempo, não. Achei e façam o que vocês quiserem. Porque o Gustavo Continho também é um ser humano. Ele não queria perder aquele pênalti, mas perdeu. E ele se colocou no risco. E sabe muito bem, sabia muito bem a pressão que seria se ele tivesse perdido aquele pênalti. E tá aí. Ralf Baterias, as melhores baterias pro teu carro, pro teu automóvel. Instalação gratuita, socorro na hora que vocês quiserem. Só lembrando que agora, nesse exato momento, se vocês ligarem nesse número aqui e dizer que veio pelo Nicolás Lima, você vai ganhar um desconto, assim, maravilhoso, na hora que você fazer o seu orçamento pra sua bateria. Bateria pra carro nacional, pra carro importado, está aqui. Está em Jardim Paulista, na Olinda, porque é Ralf Baterias e Olinda Baterias. E você não pode perder tempo, tá bom? E eu dizer, você não pode perder pênalti também, né? Acho que na pelada você não perde, não. Instalação gratuita e socorro na hora que vocês quiserem. Lá no Instagram, bota lá, Ralf Baterias e Olinda Baterias. Podem falar pelo directo lá no Instagram, colocando meu nome que vocês vão ganhar desconto também. Só que lá no Instagram vocês seguem a página da Ralf Baterias e Olinda Baterias. E conseguem ver vários exemplos lá de fotos, vídeos, como é que eles trabalham, quais são as baterias. Tudo pra você que está me vendo nesse exato momento. Certinho? Então, ó, cheiro do coração. Tamo junto, vamos junto. Vamos junto. Vamos junto. Tchau. Tchau.